Quem acompanha nossos bate-papos com o psicanalista Jonatas Liache aqui no Comunidade já ouviu essa frase mais de uma vez. A gente acha que as pessoas buscam felicidade, mas elas buscam segurança. Então, para explicar isso melhor para a gente, Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Essa é uma frase muito forte, né, Liache? Porque a gente fala assim, todo mundo quer o quê? Ser feliz. Mas, na verdade, para ser feliz tem que estar seguro. Exatamente. Eu tenho essa percepção muito forte, porque não só pela experiência no consultório, no atendimento, na clínica, mas também pela própria experiência de vida, né? Porque essa felicidade é o quê? O que é felicidade? A gente pode nomear a felicidade? Se a gente nomeia a felicidade, então talvez ela não seja a felicidade. Então, as pessoas nomeiam a felicidade. Quando eu ganhar 10 mil reais por mês, eu vou estar feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou estar feliz. A minha casa, quando eu estiver casado, quando eu tiver filhos. Então, a gente vai sempre nomeando. Aquele primeiro que falou que quando eu estiver ganhando 10 mil reais, será feliz, ele vai descobrir que os 10 mil não serão suficientes. E aí ele vai precisar dar um novo nome, nomear de novo essa felicidade. Então, quando a gente está nomeando a felicidade, a gente está colocando ela dentro de um espaço de controle. É como a inveja. Se eu invejo alguma coisa de alguém, por exemplo, alguém passa com um carro importado, assim, que é um sonho meu, talvez, eu falo, meu, que inveja. Mas a inveja que eu tenho não é do carro. A inveja que eu tenho é do prazer e do desfrute que aquele motorista está tendo enquanto ele dirige aquele carro. No fundo, eu queria ser aquela pessoa, não ter aquele carro. Entende? Então, nomear a felicidade é uma coisa muito limitante. Por isso que eu falo, que nós não procuramos felicidade, procuramos segurança. Fala-se muito, inclusive, da pessoa sentir-se segura em relação a quem ela é. A gente tem aí, acho que um dos maiores discursos e discussões na mídia, que é a busca do corpo perfeito, né? Sim. Então, a mulher, para se sentir segura, tem que ter o corpo da modelo fulana. Tem que ter o músculo da outra... Exato. Vira um Frankenstein, né? Exatamente. Na mente dela, ela está desenhando esse Frankenstein. Mas, assim, essa questão de ser e ter é muito próxima. É uma discussão filosófica muito antiga, né? Eu me sinto bem em ter alguma coisa ou eu me sinto bem em ser alguém? Essa busca do corpo perfeito é assim. O corpo perfeito que eu estou olhando é o outro corpo, não é o meu. Talvez ele não se adeque àquele modelo. Talvez ele não fique tão bem em mim como está naquela pessoa. Então, é aquela questão antiga da autoimagem, né? A autoimagem é que vai definir a minha autoestima. Então, se eu... Veja, não estou dizendo para ninguém ficar relaxado e deixar a vida me levar. Eu estou dizendo o seguinte, se eu consigo me aceitar do jeito que eu sou, eu tendo a ser mais feliz ou ter mais segurança do que de possuir um corpo ou alguma coisa parecida com outro modelo. Inclusive, fala-se muito do corpo para ir à praia, né? Que eu me lembrei agora, né? Então, assim, tem a mulher que não está com o corpo denominado perfeito, mas põe o biquíni e vai à praia porque ela está segura do corpo dela, né? A famosa resolvida. É, agora tem aquela que não vai de jeito nenhum porque tem uma insegurança e tem medo do que as pessoas vão falar, do juízo e tudo mais, né? Então, a autoestima dela está ligada muito à autoimagem, como ela se vê. Veja como é muito peculiar e delicada essa questão de como nós nos vemos. Uma pessoa que tem anorexia, por exemplo, ela se olha no espelho e se vê deformada. Ela se vê obesa, gorda. Então, quando ela vai comer, ela se sente tão mal com aquela imagem que ela tem de si que a sua estima também vai para baixo. Aí ela vai lá e põe para fora aquilo que comeu. Mas uma pessoa anorexia, normalmente, ela está pesando abaixo dos 45 quilos, independente da sua altura. Pode ser considerada anorexa. Eu já vi pessoas com 38, com 1,65m de altura. 38 quilos. Então, a pessoa vê uma deformação. Então, a partir da autoimagem, ela tem uma baixa autoestima. Se a minha imagem ideal é de outro, então ela nunca vai se adequar. Eu preciso ter uma autoimagem adequada para que a minha autoestima esteja boa. Ou seja, eu preciso estar segura de quem eu sou e de como eu estou. E isso entra muito também em relacionamento, né? De toda forma. Quando não existe uma segurança, quando as pessoas não se sentem seguras com o namorado, o marido, pode gerar crises de ciúme e até coisas piores, né? Muito piores. Então, se você não está bem com os segumes, você não vai estar bem em nenhum lugar. Então, as pessoas falam assim, ah, eu não estou bem nesse emprego. Eu preciso procurar alguma coisa melhor. Aí ela procura outra coisa, até com um salário melhor, condições melhores, materiais, mas ela não se sente bem. Então, aí já há uma prova cabal de que o problema não é o lugar, mas a própria pessoa. Não se adequa àquele lugar. Ela não se sente segura. O problema vai junto para onde ela for. Exatamente. Então, ela tem que resolver-se consigo mesmo para ver o mundo melhor. A questão é, a gente precisa parar de usar óculos, ferramentas, mecanismos de defesa e tudo mais e fazer uma cirurgia nessa miopia para a gente ver o mundo como ele é de fato. Parar de ficar usando outras coisas, outros modelos, outras referências para a gente se sentir bem. Por isso que eu falo que a felicidade é a segurança. Eu tenho que estar seguro pelo menos em três níveis. Na proteção, na satisfação e na alegria. Eu preciso me sentir bem nisso aí. Estando bem nisso, eu não preciso ter mais nada. Aliás, eu acho interessante, lembrando, falando sobre felicidade, um ditado chinês, que diz assim, a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um caminho por onde se anda. Então, a gente fala assim, vou ser feliz quando estiver ali, quando tiver tal coisa, quando obter tal coisa. É um alvo, né? Mas a verdade é que a felicidade é como eu vou chegar nesses alvos. Se eu estou bem comigo mesmo, eu vou chegar num alvo que não era aquele alvo inicial, mas eu vou me sentir satisfeito, eu vou estar seguro, porque está tudo bem. Elias, como começar a olhar para isso? Porque às vezes é tão confuso na cabeça de todo mundo até, como começar a olhar para se promover essa segurança? Porque é a gente que pode dar segurança para a gente, né? Eu acho que começa dessa autoimagem. A autoestima vem da autoimagem. Como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo no mundo que eu estou? Como é que eu me vejo no trabalho que eu estou hoje? Como é que eu me vejo nesse casamento que eu estou vivendo? Nessa relação de amizade, de sociedade, como é que eu me vejo aqui? A satisfação é uma coisa muito relativa. O que me satisfaz, talvez, não satisfaça você. Mas o que é seguro é uma coisa muito próxima. O que me deixa seguro e o que deixa você seguro. O que nos deixa seguro, basicamente, começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não me sinto seguro, e não estou falando sobre o mérito da questão, de ter uma arma em casa. Eu me sinto seguro porque eu estou bem comigo mesmo tendo ou não tendo uma arma. Não é a questão da arma em si. Não vem de fora. Entendeu? Nada vem de fora. No relacionamento, a gente vai ver as mesmas questões. Amar uma pessoa significa que eu preciso me amar primeiro. Aliás, é um princípio bíblico, né? Eu só posso amar o próximo se eu amo a mim mesmo. Então, o meu olhar para o próximo tem que ser a partir de dentro. Não a partir da estética, do que está fora, do que me agrada. Ah, minha esposa não está correspondendo ao meu amor. Ela não está fazendo nada por mim. Espera aí, eu estou fazendo alguma coisa esperando que ela retribua? Então, tem algum princípio errado aí. Eu faço porque amo, não porque eu espero alguma coisa em troca. Agora, se vem alguma coisa em troca, sempre será em retribuição daquilo que recebeu. Muito legal. Bom, e na dúvida, claro, procurar ajuda, né? Sim, procurar ajuda. Muitas pessoas não estão bem consigo mesmas. Se quer ver bem o mundo de fora, enxergue primeiro para dentro e de dentro para fora. Então, procurar ajuda, procurar conselhos, procurar se conhecer melhor. Isso tudo é um processo muito simples de fazer. Relativamente simples. Muito obrigada, aliás. Eu que agradeço.